Olá pessoal, dia de sol, bonito, aqui ó, pegando pra vocês, os gansos em nalero pastando, já estou esperando a postura deles, como resultado aqui que já dá pra ver, já dá pra conhecer, os dois pequenininhos são, os dois mais novos, os que nasceram, são duas fêmeas, né, então que provavelmente vão estar reproduzindo, se Deus quiser, esse ano e terem a chance de tirar mais, mais sinaleiro, né, espero que seja igual a mãe, porque a mãe é uma excelente produtora de ovos, se elas puxarem a mãe, vão produzir bastante ovos também, e é isso que eu espero deles, né, que eles reproduzam bastante esse ano. Aqui eles agora vão voltar, vou pegar a volta deles agora, se Deus quiser eles vão estar produzindo agora, estão retornando. São aves muito bonitas, boas de se criar, além de fazer a guarda, fazem um escândalo do funcionário também, e logo logo, estarei produzindo aí pra, quem sabe pra venda futura, deixa eu parar aqui, retornando, colocou um pouco de comida aqui no chão, o restinho de comida, estão todos comendo aqui, e aí o sinaleiro quando chega, os caipiras botam pra correr, ó. Fazer uma bagunça de nada. Os caipiras, como são em maior quantidade, aí fica colocando o sinaleiro pra correr. Quem pode criar separado, cria, né, a gente aqui prefere deixar as aves soltas, né, que elas possam andar, posso tomar um banho de sol, é, na água aqui, eles costumam também, às vezes a gente agua aqui, uns pés de planta aqui, vou mostrar agora que eu acho que eles vão pra lá. Pronto ali, ó, tem uma porcinha de água ali, que eu tava voando esse pé de cajá. Eles não são muito de água, né, como eu já disse a vocês, não são muito de água. Mas uma porcinha de água aqui, dessas aqui, dessa aqui, já é o suficiente pra eles acasalarem. É, entendeu? Então... Tive que então pôr o vídeo aqui pra colocar um pouquinho aqui de... sobra de comida pra eles comerem aqui, ó. Eles gostam de comer. Os outros comeram, eles não comeram. Colocou aqui. Então, como eu tava falando, ó, tem uma porcinha d'água aqui, dessa aqui, já é o suficiente pra eles se acasalarem, entendeu? Então, qualquer tanquezinho aí que vocês tiverem, uma bacia de água, alguma coisa, basta colocar por perto, que eles vão lá e se acasalam, né? Aqui também, os patos aqui, ó, eles aproveitam também, né? Porque, tirando o tanquezinho que tem ali dentro, né, a única fonte de água, assim, fora essas porcinhas de água que fica aqui pra águação, é o açude, mas o açude é lá embaixo ali, ó, lá por trás daquilo ali. Então, eles têm que fazer uma caminhada grande pra chegar lá. Então, aqui a gente tem, mostrando algumas patas, né? São três patas aqui, provavelmente esse aqui é um pato macho, né? Só que ainda jovem, ainda vai crescer, né? A gente só tem aqui, eu acho que um pato adulto, aquele pretinho ali, ó. Aquele preto ali, o reprodutor daqui, ó. Temos muitas fêmeas. E esse aqui é um jovem que tá saindo lá. Então, pessoal, vocês vêm aqui que eu tenho muitas aves aquáticas, né? Então, eu tô lançando aí um e-book, certo? Como criar aves aquáticas. Um guia básico aí, né? Pra vocês que querem aprender um pouco mais sobre aves aquáticas, quais são as aves aquáticas, os patos, as espécies de patos, as raças de patos, né? As raças de marreco, as raças de ganso, que mais são criadas aqui no Brasil, né? E tem também cisne também, pra quem... Tem gente que gosta de curtir um cisnezinho. Então, eu falei tudo, né? Sobre as raças, sobre o que... Como reproduzir, sobre reprodução, alimentação. Então, quem tem... Quem aí não conhece e quer aprender um pouco, é... Não sei se tô lançando esse e-book. Tá aí na descrição do vídeo. É só... É... Adquirir. Com preço baixinho. Viu? Mas aí, ó... Pra vocês aprenderem um pouco sobre aves aquáticas. Como criar, sabe? O espaço. O espaço que pode ser criar. Tem tudo lá dizendo lá no e-book. Tá certo, pessoal? Então... Conto com vocês. Fiquem com Deus e... E até a próxima.